Ator Guilherme Fontes, que foi galã nas novelas, descobriu o problema no coração e ele mesmo vai falar sobre o ocorrido. Ô Fabiola, ele vai ter que deixar de fazer o que mais gosta. Então, o Guilherme Fontes, aí ator de várias novelas, super conhecido, ele contou que vai ter que deixar chocolate, bala, docinhos de lado e mudar aí a dieta dele. Os médicos descobriram que o Guilherme Fontes tá com uma artéria entupida. 60% aí tá comprometida, vamos ver ele mesmo falando. Descobri hoje que tô com 60% de uma artéria com uma obstrução, uma gordura. Vou ter que dobrar o remédio que eu já tomava para colesterol e efetivamente aposentar aquela forloupia de chocolates que eu devorava com meu filho todas as vezes que vou ao cinema. É muito bala, muito doce. Acabou. Então agora vamos melhorar todas as taxas. O açúcar vai baixar, vamos limpar essa gordura, gordura localizada agora nas artérias. Todo cuidado é pouco, amigos. Atenção total. Olha aí. Agora é ela. Atenção, né? Tá no estado de atenção aí. Eu tô com a gordurinha localizada aqui, mas nas artérias eu acho que não, ainda não. Tomara que não. Mas então, eu também já tive veia entupida, mas não era porque chocolate, porque eu não gosto de chocolate, né? Foi exatamente por... O meu caso foi o estresse. O meu caso foi o estresse. Você não gosta de queijo, não gosta de chocolate. Não, eu gosto de macarrão. Mas ele gosta de vinho. Eu gosto de vinho. Vinho, moderadamente, não é para encher o latão, né? Pizza você gosta? Muito, gosto de pizza, mas a pizza, não essas pizzas todas, não. Mas se você não gosta de queijo, o que que é? Marguerita, marguerita, calabresa, alite. Eu fui no aniversário de amigos no final de semana. Pizza de alite é a pizza pior que tem. Olha, olha, o pessoal pediu uma pizza no final de semana. Amigo. O que? Era brócolis com gorgonzola e alho. Nossa, caçarola. Que isso, meu Deus. 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 Boa, boa. Só não vai beijar depois, mas... Olha aqui, ó. Olha. Fabiola... Pizza de salsicha? Não, não, de salsicha não. Mas essa era brócolis com gorgonzola. Deus me livre. O alhozinho em cima, assim. Coisa linda, coisa linda.